Existe algum tipo de gordura que o meu corpo fabrica? Sim, como eu já disse para vocês em alguns vídeos meus, a única gordura que o corpo não produz, o ácido graxo que o corpo não consegue produzir, é o ômega 6 e o ômega 3. Por isso eles são ácidos graxos essenciais. Eu preciso comer no meu alimento para eu ter esse tipo de molécula. Tá, mas e aí? Então o meu corpo pode fabricar outros tipos de ácidos graxos? Sim, a gordura que você estoca aí no seu corpo é uma junção, por exemplo, de ácido graxo palmítico, de 16 carbono. E o interessante é que o seu corpo pode produzir esse ácido graxo, fazer esse ácido graxo, que se chama lipogênese, através do carboidrato que você come, da glicose que você come, e também através do aminoácido e da proteína, na verdade, que você come. E ele pode fazer ele também a partir de outra gordura, outro ácido graxo. Porque ácido graxo é sim, ó. Ácido graxo, você tem ácido graxo com uma cadeia longa de carbono e com uma cadeia bem curta de carbono. Você começa com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. É a cadeia carbônica. E cada um dá um nome a esses ácidos graxos, tá? No seu corpo, o seu corpo fabrica o ácido palmítico, de 16 carbono, totalmente saturado. O ácido esteárico de 18 carbono, que é totalmente saturado, ele pode produzir, inclusive, o ômega 9. É, o ômega 9, ele não é um ácido graxo essencial. O ômega 9 é aquele que tem o azeite de oliva em maior quantidade. Esse aí o seu corpo consegue produzir através do ácido graxo esteárico de 18 carbono. Ele pega, você tem algumas enzimas no seu corpo que quebra essa cadeia carbônica e coloca uma junção, uma ligação dupla que tem no ácido graxo monoinsaturado, ômega 9. Seu corpo faz isso. Você não precisa usar azeite de oliva pra você ter ômega 9. Não, o seu corpo também fabrica ômega 9. O único que ele não faz, os únicos ácidos graxos, é o ômega 3. E o ômega 6, esses aí você tem que comer de algum tipo de alimento. E a gente sabe, por exemplo, que o ômega 3 hoje em dia está muito difícil de você conseguir ele nos alimentos. As pessoas estão comendo muito mal, não estão comendo alimento com ômega 3 de maneira adequada. E aí você fica com uma desproporção muito grande, porque ômega 6 nos alimentos tem muito, principalmente nos órgãos vegetais. E aí você fica com uma proporção, uma relação entre ômega 3 e ômega 6 muito grande. E a gente tem visto estourar muitas doenças crônicas por causa desse motivo. Mas o seu corpo, sim, ele tem a habilidade de produzir um monte de molécula, não somente ácido graxo. Uma outra molécula que o corpo não produz e que deveria, pra gente ficar mais tranquilo, principalmente nos momentos de estresse e problemas com radicais livres, seria a vitamina C. A vitamina C é muito importante. E a gente, nós humanos, não consegue fabricar vitamina C dentro do nosso corpo. A maioria dos animais que nós temos aqui na Terra consegue produzir vitamina C e a gente não. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, deixe aqui embaixo seu comentário, aciona o sininho. Isso é muito importante pra gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri